Sim, o trailer vazou, o trailer é real, basicamente confirmado, tem dublador e tudo mais, é o trailer do capítulo 3, mas por favor, se você não viu, não quer ver, pode sair agora, não vou mostrar agora, vou mostrar daqui a pouquinho, deixa o seu gostei, se inscreve nesse canal daqui, ativa o sininho das notificações porque eu estava dormindo, eu fui dormir tarde pra poder acordar tarde, pra conseguir tancar a live stream até tarde da noite, só que eu acordei e olhei o Twitter e sim, tinha vazado. Então se você quiser aquele apoio moral de verdade mesmo, vai na sua loja de itens agora e apoie o código CASTOR, faça isso antes de aparecer o buraco negro na tela, senão você vai acabar esquecendo de fazer isso no dia de comprar a nova temporada. Me hype um 100%, eu não sei se eu consigo sobreviver até dia 3, quer dizer, até dia 7, e assista o evento ao vivo hoje lá no CASTORPLAYS, o link na descrição, agora sim, bora para o vídeo. Não continue daqui se você não quer ver, não quer estragar a sua experiência, estragar não, provavelmente vai aumentar, mas se você não quer ver, quer ter sua experiência, pode continuar assistindo. Seguinte, eu já estou aqui com o Gu e também com o Naguzeira, a gente vai fazer esse react aqui pela primeira vez e bora lá. Olha só, uma ilhazinha nova, completamente nova já. Está na Polônia, vazaram na Polônia primeiro. Olha o deserto. Olha a corridinha. Fique no capítulo 1. Sistema de derrubar árvore, da hora. Não, e da hora, tipo assim... Ah, depois eu volto. XP. Mano, não tem jeito, mano. Não vai ter como esse? Ele é isso, não tem jeito, mano. Não tem jeito, não vai ter jeito. Fazer o skin do Gears of War 5. É do Gears, né? É, é do Gears 5. Olha isso. Nossa, eu vou muito fazer aquele TikTok tocando a musiquinha do Puxo Malone. Puxo Malone. Pô, vocês não repararam, né? Tem um Marshmello ali, ali atrás, né? Eu vi o Marshmello, mas eu achei que eu estava... brisando quando eu acordei. Calma, a gente já volta assistindo ponto a ponto. Degraus Divinos. Nossa, muito insano, cara. Que isso? Olha! Olha a estátua do Fundação, caramba, que insano. Muito louco. Pelo visto, o Fundação parece ser um dos mais bravos. Se não, o mais bravo dos sete não. Olha o quadra de jato aí. Nossa, olha o furacão, mano. Uns raios caindo. Sim! Fundamento. Fundamento. Nossa, olha isso, cara. Não vai ter jeito, né? Como que eu vou sobreviver enquanto o jogo estiver inativo? Olha lá, cara. Que isso? Nossa, mano. Olha o gliderzão do Fundação ali. Pega. Olha lá. Aqui, né, velho? Caraca, mano. Era muito bom o que fazer. É o Fundação, ele veio três passos depois dele ter aparecido igual o Agente Jones, né? Sim. Tem essa skin aqui que eu acho que ela não é referência de ninguém. Ela não é estranha, mas ao mesmo tempo ela é estranha pra mim. Pô, parece ser totalmente nova, tá ligado? Essa daqui, na hora que eu bati o olho, eu achei que era a Tenitina. Só que não parece ser, não. A área tropical, como todo mundo falou. Ô, Castor, tá vendo esse prédio aí? Esse prédio aí? Parece muito com o que tinha em TT, lembra? Depois de vários tempos pra frente. Ah, sim. Mas aqui é o Clarim Diário, não é? Lá do Peter Parker. Aham, aham. Mas parece muito, velho. A caixa d'água aqui em cima, tem outro prédio aqui na trás. Lembrando, aí parece muito um vulcão. Será que no futuro pode ter um vulcão aí de novo? Tipo assim, entrar em erupção aqui embaixo, depois que acabar a parceria do Spider-Man? É possível, possível. Aí pulo pra cá, já tem uma parte de neve. Busão de batalha. Ó o fofo aqui, aquela menina da temporada 4. Tem umas casinhas aqui, uma ponte exatamente aqui. Eu queria ver se tem a Lameda Feliz. É a Lameda Feliz? Não, como que é o nome aqui é local? Aldeia Alegre. Aldeia Alegre, exatamente. Eu acho que é aqui, ó. Não é não? Parece muito. Parece demais. Ou é cordilheira com dev. Cara, mas olha o jeito que a estrada passa ali na beira, tá ligado? Muito da hora, né, Nog? Olha o jeito que a estrada foi construída, mano. Caramba, como que isso tava debaixo da ilha o tempo todo, só você não viu? Só, né? Olha essa parte. Dá pra ver a ilha antiga aqui, ó. Chamilés e Chamuscantes aqui. Cara, pra eles terem colocado desse jeito, tá ligado? Olha só. Mano, olha só que incrível como, tipo assim... Um ponto zero aqui no meio. É, mano. Como, tipo, não tem um oceano. O fundo do mar, ele divide as águas, tá ligado? Tanto da parte de baixo do mar, quanto da parte de cima. E olha só que incrível. Tipo assim, só virou, mano. A ilha não foi destruída, tá ligado? A ilha tá aqui ainda. Ela tá aí. Então, a possibilidade de a gente voltar lá de novo ainda é real, tá ligado? É real, só que provavelmente lá vai estar, tipo, um apocalíptico, tá ligado? Porque a rainha do cubo ainda tá dominando essa área. Olha o cara aí aqui em cima. Peraí. Vocês viram aqui embaixo? Eu acho que é o quadra jato, né? Não é aquele... No way. Será que é aquele negócio de esqui lá? Não é um quadra jato isso daqui, parece. Porque, ó, parece uma moto. Parece ser duas rodas só. Ou é aquele negócio de andar na neve. Eu não sei falar o nome, mas eu sei o que é que você tá falando. Mas é uma moto. Ah, não, é um quadra jato. É uma moto, é uma moto. É uma quadra jato. Agora eu não sei, tá? O conhecimento tá muito ruim. Ao mesmo tempo, parece um quadra jato, parece uma moto. Tá, aqui é a parte do deserto. Caramba, isso aqui parece um... Esse local aí é o melhor, véi. Na moral, mano. Um hotel pique daquele de Paraíso das Palmeiras. Aqui tem outro... Mano, tipo assim, grandão essa área aqui, olha. A galera construindo aqui. Ô, Castor, tudo que a comunidade pediu. Tipo, neve e um pouco de deserto e verde, tudo junto, véi. Muito bom, mano. E parecem bastante build. Ó, a parte da corrida que parece aquela do capítulo 1. Nossa, olha isso, cara. Ô, na moral, aqui parece a Jator Springs. Podia ter parceria com carros, né? Pô, seria bravo. Ó, o dinossauro aqui atrás. Ó, a árvore caindo e batendo a outra. Muito louco. Uh! Essa 12 vai dar prejuízo, moleque. Tomara. Sistema de XP. Me, volta ali na telinha de XP. Volta ali. Ó, tem uma tela de carregamento ali. Tipo, ó, a moneta com o... Essa aqui já saiu? Não, né? Parece que tem umas que não saiu. Ó, volta. Tem uma com o Jones no meio dos bichos aí, do Care Take. Com as que parece que não saiu. Ali em cima ali é uma da Ramirez com um outro... Esqueci o nome. Aqui. É, tem umas que parece que não saiu. Essa aqui eu acho que saiu. Na real, isso aqui parece imagem do modo criativo, cara. Pra ser bem sincero. É, né? Acho que é, porque olha aqui. Essa aqui eu já vi. É como se fosse a Caçadores, tá ligado? Então, ah, essa parte que ele fala do XP. Que você pode pegar a XP não só no Battle Royale. Provavelmente você vai poder pegar a XP também no modo criativo, tá ligado? E passo o passo pelo modo criativo. Isso aqui é tudo mapa do modo criativo. Ó, pelo jeito... Os carros com Rod of the Road vai continuar aí, ó. Vai continuar? Tomara, velho. Porque esse mapa tá grande. Tá bem montanhoso. Tem que continuar. Ó isso. Nossa, mano. Tem de arrepiar, mano. O Homem-Aranha é o estilo simbionte e o estilo da fundação do futuro. Não tem nem como, né, cara? Não tem o que fazer, mano. Essa arma? Essa aqui também tá no Gears, né? Ou é uma skin aleatória? É a do Gears 5, pô. Ah, então as duas, os dois. A parte de zizá com a fundação ali atrás. Deixa eu contar, né? A gente tá indo e voltando. Esse SMG e SMG de combate que não veio. Que a gente escolheu a R de combate. Ela vai tá agora. E agora ela vai tá aí. Brabo. Ó o... Ah, esse skin não é o Vingança de um jeito diferente, não? Esse aqui? É. Não tenho certeza, cara. Parece pra caramba. Web swing. Ó o cara construindo aqui. Esse aqui é da temporada 9, né? Tinha lá na temporada 9. Ó, esse aqui... Agora, isso daí que é brabo. Isso é muito. Esse aqui é tipo... Ó o Marshmallow aqui atrás. Todo preto. É, rapaz. E a menina aí do lado usando um telescópio. Não, esse aqui eu acho que é um gesto. Nossa. Esse aqui é um gesto. Ah, é o gesto, é o gesto. Eu acho que é um localzinho que você pega, ó. Joga. E tem como você pegar as coisas que estavam no seu... Stashed e itens coletados em games futuros. O que é Stashed? Você pode guardar itens pra pegar em outra partida, tá ligado? Então, por exemplo... Se você pegar a Spas, você coleciona umas Spas ali. Se você sentir que tá na partida, já lança a Spas. Aí, o Fortnite foi além, na moral, velho. Na moral, velho. Muito louco. Ó, de novo, o cara pegou a Sniper. Toma. Na cabeça, mas morreu também. E, aliás, olha, a Sniper é diferente. Por quê? Olha essa mira, que da hora. Eles arrumaram a mira, eu acho. Porque a mira tava horrível até esse jeito. Ó, o splashzinho pra você jogar com os amigos, ó. Essa coroa, pra mim, é um modo diferente. Um degrau divinos. Voltou, né? Se voltou... Eu não sei se ele voltou. Acho que ele tá diferente, só. Essa parte da jungle. Canyon Plaza. É no canyon mesmo isso aqui. Fundations lá atrás. Nossa, mano. Olha isso. É observatório, né? Isso aqui, tipo, uma base dele. As teias. Mano, será da hora jogar as teias no inimigo e ele ficar preso, tá ligado? Não dá dano, mas ele ficar preso. Imagina jogar ele e jogar umas granadas no pé dele. Nossa, você é muito louco. Olha o dinossaurosão, brabo, aqui também. Negocinho aqui pra um pierzinho, com os containers. Essa parte aqui. Olha aquele negócio de via do varejo aqui, ó. Tá vendo aqui? Caminhão. Quadrajato. Quadrajato. Agora essa parte aí, Castor, é aquilo que eu falei pra você. Pode ser que a gente tenha uma mudança de clima dentro do Fortnite, ou aquilo ali é a safe. Ficou essa dúvida, mano. Então é mudança climática. Eu acho que é mudança climática. Mas não, daí quando o cara tá a safe, porque a safe, eu acho que como... Será que pra ela ter mudado, mudou também a safe, tá ligado? Se é outra realidade, tipo assim, virou o mapa, é outra safe? É, porque é a tempestade do Battle Royale. É, não sei. Eu acho que é menos provável, porque tá tão acostumado, né? Ela ser roxinha e pá. Vocês não mudariam isso. Tempestade do Battle Royale era a tempestade do... Salve o mundo, né? Porque tem a parada do zumbi e tal. Agora deve ser a tempestade mesmo. Um raios caramba. Essa parte aqui também, Battle Pass do jeito que a gente já tá acostumado, não vai mudar. Barra felizmente, barra infelizmente, porque a galera já tava acostumada. E barra infelizmente, porque era da hora os antigos. Olha o mochilinho aqui do Spider-Man, do Peter. Da hora. Será que vai ter o estilo do Peter Parker? Acho que não, né? Você só o Mirão, hein? Foi o que eu sugeri. Porque, tipo, o Homem-Aranha tem vários trajes, muitos, muitos trajes. Poderia ser que nem o Peixoto, que tem um monte de estilo, mas não sei. Você é brabo. O Fundação. Olha a capa dele. Nossa, a capa dele eu vou jogar com outras skins, se tiver como, hein? Olha, essa é o Sniper do Fundação. Isso aqui é uma concept de vazares, tá ligado, né? Sim. Aham, sim, senhor. Essa skin também tá da hora. O Peters. O brabo chega. Olha aqui. O brabo chega e simplesmente... Mano, uma, duas, três. Não tem como. O Mirão rouba a cena, né? Ou a cena, ó. A cena. Mano, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. E esse aqui também. O Homem-Aranha e o Fundação... Mano, só vai ter o Meio Aranha no lobby. Não, não vai ter como. Não, vai ter como. Vai aparecer o cinema dia 16. Logo, Homem-Aranha, Varim, Estelar e o que mais? E duas e a... Não, é a Pump Dourada. Trocando rapidão. Caramba, olha esse mapa. Uma parte de vulcão, uma área mais fechada, mais densa aqui, ó. De árvore. Muito bom daí. Muito bem construído. Verde. Neve pra cacete. Só que, ó, tá vendo que tem neve na parte do deserto aqui, ó? Uhum. Provavelmente o deserto... Ah, não. Provavelmente a neve não vai ser tão grande assim. Ela tá grande assim por causa do evento de Natal. Provavelmente já vai crescendo neve até o Natal, tá ligado? Ou pode mudar conforme o tempo. Pode mudar de lugar, pode ir passando, pode sair, não tem um negócio... Ó o Fortnite aí, brabo. Vai ter o que fazer, mano. Não vai ter como... Ah, tem o paraíso das Palmeiras ali, senão aparece muito. Não, não, não. É aquela cidade que eu falei que tá até grande. Mas muito louco, mano. Muito louco. Só por esse react e tudo isso daí valia uns 10k de like. Ah, vale, mano. 10k de like. Muito like, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Se for com a principal de batalha, que tá insano. Apoio ao Código Castor, eu sou a loja de itens. Muito obrigado pela presença. Se esse vídeo sumiu do nada, já sabe por que aconteceu. É isso, galera. Valeu, falou e eu fui. Tchau!